Olha o que está filmando. Beatriz, Beatriz, Beatriz. Parabéns pra Beatriz nesta data querida. Muitas vezes... Ela não começou a falar. Fale Beatrizinha. B-A-T-R-I-Z. Opa, tatatititititim, é o patatá. Agora é juninha. Peraí, calma, calma. Obrigado. Opa, bebou. Tá brincando com o Chico Bento. Tá brincando com o Chico Bento. Tá brincando com o Chico Bento. Eu vou brincar com a cebolinha. Agora é juninha.